Bom, minha apresentação acho que vai ser a única do dia, que vai ser em português. Então, os tradutores aí já se preparem agora. A ideia é falar um pouco para vocês aqui de um projeto novo que nós estamos trabalhando no NICBR, que é o Projeto Sara. Então, agora nos próximos slides eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Próximo slide eu sei que é um pouco como chover no molhado, como a gente fala no Brasil. Queria falar um pouco para vocês sobre conceitos de Look Inglés e de Hout Server, é uma coisa que todo mundo aqui já conhece, então, mas é mais um slide para nivelar, quer dizer, algumas pessoas são da área um pouco mais administrativa, talvez não estejam tão acostumadas com essas expressões. O Look Inglés é aquele serviço que ele é acessado para visualizar a tabela de rota dos participantes que estão conectados nele e anunciando as suas rotas. O Hout Server é uma ferramenta essencial dentro dos pontos de troca de tráfego na internet, que é o serviço onde os participantes se conectam para saber o caminho para as outras redes. Então, aí eles recebem os anúncios das redes, os anúncios dos AS que estão participando e através dele os participantes sabem para onde o tráfego deles vai. O que a gente tem de problemas com esse modelo hoje, do jeito que está colocado? Primeiro, tanto o Look Inglés quanto o Hout Server, eles têm a seguinte característica, eu posso fazer uma consulta, mas a consulta é instantânea, eu sei o estado atual que está a minha tabela de rotas lá dentro. E muitos problemas, a gente percebe no dia a dia, que muitos problemas são intermitentes. O que isso quer dizer? É um problema que houve, depois de 5 minutos esse problema magicamente foi resolvido, depois de 20 minutos esse problema volta de novo, em 25 minutos o problema está resolvido. E para conseguir pegar o que está gerando isso, é uma coisa um pouco complicada. Como eu falei agora há pouco, o Hout Server e o Look Inglés, eles dão apenas aquele snapshot local, aquele snapshot da hora. Então, nós tínhamos um problema. Bom, temos um problema, como nós resolvemos esse problema agora? Pensando internamente lá com discussões, nós pensamos na criação de um projeto. Esse projeto se chama SARA. SARA vem de Sistema de Análise de Rotas entre ASNs. Ele é um projeto que já está em andamento, está sendo desenvolvido já há mais de um ano pelo NIC-BR. E o objetivo dele é armazenar o histórico das rotas dos participantes que estiverem participando desse projeto. O histórico das rotas, tendo esse histórico, eu consigo pegar e fazer uma comparação de diferentes períodos do dia, de diferentes dias da semana, como é que estava minha tabela de roteamento. E com isso, eu consigo pegar e fazer uma análise um pouco melhor disso. Esse é um projeto que inicialmente ele foi pensado para ser utilizado com sessões BGP Multihope. Então, a ideia inicial do projeto é que os participantes não precisassem estar ligados diretamente ao PTT, que o projeto está participando, mas de qualquer lugar. E o projeto também está utilizando um S próprio, agora para isso, para o fechamento das sessões BGP. Bom, a primeira coisa que nós fizemos com o projeto, agora isso faz cerca de 30 dias atrás, nós integramos esse projeto com o Looking Glass do PTT de São Paulo. Isso quer dizer o quê? Que todos os participantes do PTT de São Paulo que estão anunciando suas rotas no Looking Glass, já estão participando automaticamente deste projeto. Então, nós estamos colocando essas rotas, estamos persistindo elas de forma gradual, nós não estamos ainda colocando todas as rotas para serem persistidas, para que isso ocorra, nós estamos fazendo um estudo de carga ainda, estamos trabalhando nisso, inclusive com um trabalho de constante melhoria, para que o sistema tenha um desempenho sempre dentro do esperado. Então, gradativamente, nós estamos colocando esses participantes do Looking Glass de São Paulo dentro de uma base de dados para consulta posterior. Como é que o sistema funciona? Bom, nós temos os participantes, pegando aqui o exemplo de São Paulo, do PTT de São Paulo. Esses participantes, eles fecham uma sessão BGP com a S20-121, que é o Looking Glass, lá de São Paulo. Na verdade, as sessões, eles acabam fechando, sem que eles saibam, com nodos internos. Isso aí é feito para que nós possamos pegar e ter muito mais recurso computacional a ser aplicado no projeto. Depois disso é armazenar, essas rotas são armazenadas em banco de dados. Existem nodos que nós preparamos que são para pré-processamento dos dados, para facilitar depois a visualização de uma forma mais rápida. E também estamos preparando agora servidores de aplicação para poder disponibilizar isso para os usuários finais. Bom, eu falei até agora do Looking Glass. Os participantes do projeto já vão ter acesso agora, muito em breve, aos resultados do histórico Looking Glass. Mas também nós estamos colocando os route servers de São Paulo. Hoje nós temos quatro route servers em São Paulo, estamos colocando todos os quatro no projeto. E a previsão agora é que nos próximos 15, 20 dias, tenhamos todos os quatro route servers também participando do projeto. Por que nós estamos colocando os quatro route servers? Para que a gente depois possa fazer um estudo de consistência, saber se todos os quatro estão de ok, se todos eles têm a mesma tabela de roteamento. Então, isso daí é uma coisa que depois, futuramente, vai nos auxiliar bastante em análise de problemas, caso esses problemas venham a ocorrer. Bom, como é que nós dividimos o projeto, então? Ele foi dividido em fases. A primeira fase é a instalação do sistema, então essa fase já está em fase final. Já estamos quase finalizando ela. A mudança dos participantes do Looking Glass de São Paulo para o novo sistema também, ela está em andamento, então ela foi feita em paralelo com a instalação, com a primeira. A terceira parte está sendo feita de forma gradativa, que é a inserção dos participantes do sistema na nossa base de dados. E agora a quarta parte é a que nós estamos trabalhando, esperamos que tenhamos agora no primeiro semestre a primeira interface para a exportação dos resultados disso, para a exportação do histórico das rotas que nós estamos armazenando. E depois uma coisinha que eu vou falar um pouco mais adiante agora, nos próximos minutos, que é uma parte de análise agora que nós estamos trabalhando também, que é uma parte de análise avançada, onde nós vamos fazer um cruzamento destes dados que estão sendo persistidos, com dados também que nós temos de alguns sistemas nossos lá, que são sistemas de medições de qualidade de internet, que é o CIMET. Essa interface que nós vamos disponibilizar, ela vai ser baseada em REST, então os resultados, eles podem ser exportados em formato JSON, ou então no formato nativo do Quagga. Isso aí é uma coisa que nós optamos, essa disponibilização nos dois formatos, para que isso acabe facilitando a vida das operadoras. Muitos sistemas de gerência preferem receber e analisar os resultados quando eles estão em formato JSON. Agora, alguns operadores preferem já analisar isso no formato do Quagga, que é o mesmo formato de exportação do Cisco. Enfim, isso aí é para poder pegar e permitir que a operadora tenha a opção de escolha, aí na hora que ela for analisar os dados. Agora, como eu falei anteriormente, estamos trabalhando nessa interface nova. Agora, quando que os usuários vão poder acessar esses resultados? Quando que os usuários do Looking Glass e do How to Server vão poder analisar isso? Esperamos agora, já que no primeiro semestre deste ano, possamos disponibilizar isso em formato de snapshot. Então, o usuário vai saber como ele já tem acesso hoje, que é o formato tradicional, como está no momento a tabela de rotas. Podendo selecionar com data, quer dizer, colocando uma data para a seleção de um período, para que eu saiba como estava a minha tabela de rotas no dia 10 de abril de 2016, às 4h15 da tarde. Isso daí vai ser em julho de 2016. E agora, uma outra etapa também que nós estamos preparando, é uma etapa para poder analisar a diferença entre períodos. Onde eu coloco o meu período inicial, o primeiro snapshot, o segundo, o segundo período, e ele me mostra a diferença entre os dois. Então, ele fala o que entrou, o que saiu, qual participante, qual a SN que começou a divulgar que prefixos, que a SN deixou de divulgar aqueles determinados prefixos. Então, a previsão é que em agosto nós possamos já disponibilizar isso. Eu vou usar agora um exemplo prático que nós tivemos de uso do sistema agora durante o período de instalação dele, que é um estudo que nós fizemos referente ao SN14026, que é o SN que nós utilizamos para os nossos sistemas de medições. Nós fizemos análise no dia 13 de abril, então foi ontem, anteontem. Aqui nós temos o IP do estabelecimento do PIR, que é aquele IP que foi mostrado ali. E os blocos que nós estávamos anunciando para o Hout Server. Bom, fizemos uma análise de como é que estava a situação do S14026 no dia 26 de abril. No dia 26 de abril, nós estávamos recebendo, através do PTT de São Paulo, exclusivamente dentro do PTT de São Paulo, um pouco mais de 30 mil rotas. Já no dia 27, passamos para 31.426 rotas. Por que eu digo que isso daí foi interessante, essa análise? Neste dia aqui, deixa eu pegar e voltar aqui, neste dia aqui nós percebemos que nós estávamos com uma latência mais alta para algumas localidades do Brasil. O que nós fizemos então? fizemos um comparativo deste dia para este outro dia. E vemos o que aconteceu de diferente nesses dois dias. Por que nós estávamos tendo uma latência maior para algumas determinadas localidades? Pegamos e começamos a usar essas interfaces que estão sendo já desenvolvidas para esse tipo de análise. e vamos ver na prática o que isso aí nos gerou. Bom, descobrimos que naquele dia, um grande AS brasileiro, que é o AS da RNP, que é a Rede Acadêmica Brasileira, ele não estava anunciando para nós uma série de prefixos dentro do PTT de São Paulo. Como resultado disso tudo, nós acabávamos utilizando um outro caminho que não era através do PTT de São Paulo para conseguir chegar dentro dessas redes que a RNP geralmente nos anunciaria. Então, nós descobrimos que a razão da latência maior foi uma alteração que a RNP havia feito. Bom, como nós temos também outros sistemas lá no NIC-BR para medição de qualidade da internet, nós temos sistemas que medem constantemente a qualidade da internet até os pontos de troca de tráfego. Esses sistemas, eles são baseados em caixas, em rodeadores. Eu até fiz uma apresentação na última edição do LACNIC sobre isso. E essas caixas, elas ficam distribuídas em vários pontos do Brasil. E nós pegamos e medimos constantemente essa qualidade. E uma das coisas que nós queremos fazer é o seguinte, é perceber alterações na baseline dos testes do CIMET. Fazendo essa análise, a gente consegue pegar e perceber, por exemplo, um problema e diagnosticar o problema antes que esse problema acabe se tornando visível e acabe prejudicando mais do que ele já estaria prejudicando. Por exemplo, às vezes um anúncio está feito de forma errada, ele pode pegar e fazer com que eu tenha uma latência maior. Então, isso daí vai fazer com que eu pegue um outro caminho, muitas vezes. E esses testes do CIMET conseguem detectar isso. Se eu começo a ter perdas, o que me fez gerar perda? Se eu começo a ter uma latência maior, o que causou essa latência maior? Se eu tenho uma alteração na minha velocidade, que eu estou medindo, o que causou essa alteração na velocidade? Então, pegar esses dados, cruzar eles e juntar isso com o SARA vai nos dar uma série de informações que vão ser importantíssimas. Então, esse é o tipo de informação que nós queremos automatizar e poder enviar para os AS que participam dos PTTs. Existem outros sistemas já que a gente usa muito, por sinal, que são sistemas onde a gente também já envia as rotas para esses sistemas e ele faz algumas análises, vira dumps. Nós temos aqui, eu peguei dois como exemplo, que é o BGP Play e o Hout Views. Esses são sistemas que já estão há um bom tempo sendo utilizados. E nosso objetivo não é concorrer com esse tipo de sistema, uma solução mais regional, a gente possa pegar e cruzar esses dados com os dados das nossas medições. Então, nós temos um ambiente muito mais restrito lá para o projeto. E a nossa ideia também é que futuramente a gente possa utilizar os dumps do Hout Views também para integrar e ajudar um pouco na nossa análise. Próximas etapas que nós colocamos aqui como etapas futuras, é solicitar que os participantes se eles enviam a tabela de rotas completa para o Look Inglês. Muitos participantes não fazem isso, enviam apenas algumas rotas e não todas. E também pegar, como eu disse anteriormente, terminar e seguir adiante nessa integração de dados com os dados que nós temos hoje do CIMAT. O CIMAT é composto por vários módulos. Nós temos os testes web, o monitor banda larga, que é o software que é instalado, e o CIMAT Box, que é o hardware que é instalado. Eu acho que foi mais ou menos isso. Espero que eu não tenha me passado no tempo. Acho que ainda tem uns dois minutinhos aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa pegar e comentar, agradeço. O Roger também pode ajudar se tiver alguma pergunta. Ele também participa diretamente do projeto. Eu tenho uma pergunta. Isso é acerca sobre a licença desta aplicação que estão desenvolvendo. Eu imaginei que ia ter essa pergunta aqui. Era uma pergunta que eu imaginei que queria chegar. Hoje nós não chegamos ainda a definir isso. Por enquanto, ele é um projeto interno. Então, o código não está aberto ainda. Digo, ainda, porque essa é uma coisa que ainda vai ser discutida internamente. Para ver o que vai, como é que nós vamos tratar isso. Eu acredito que nós temos uma boa chance de, já a médio prazo, a curta e médio prazo, que a gente possa abrir isso. Inclusive, para poder ter um auxílio no desenvolvimento também disso. Ok. Certo. Alguma outra pergunta do Vitório? Sim, aqui. Onde? Aqui. Onde? Ah, não, aqui. Tudo bem, Flávio. Aqui, Flávio. Fabrício, qual a porcentagem de AS que estão fechando sessão com o Looking Glass? Em São Paulo? Eu tenho que olhar, mas a gente está com mais de mil. Não, mentira. Roger, você tem esse número? Entre IPv4 e IPv6? Isso. A gente tem mais de mil sessões. É, sumando IPv4 e IPv6, tem mais de mil sessões. Tá? Mas só IPv4, você sabe quantas? É, a gente não está com esse número aqui à mão, né? A gente pode conseguir te passar depois disso, mas aqui a gente não tem ainda pronta entrega. Então, você acha que a sua ferramenta vai cobrir uns 80, 90% dos participantes do PTT de São Paulo? A nossa ideia é que a gente consiga cobrir quase como um total isso. Foi feito para que a gente consiga pegar e cobrir o maior número possível. Aí dentro. Hoje a gente já tem uma boa porcentagem que já está participando do Look Inglês, inclusive com anúncio de tabelas completas. Mas a maioria ainda não está anunciando as tabelas completas lá dentro, infelizmente. Mas boa parte já está assim, já está com as sessões estabelecidas lá dentro. Alguma outra pergunta? Não? Não. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado. Obrigado. Um aplauso, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.